Olá pessoal, mais uma aula de Educação Física, do Ensino Médio, do Colégio Progresso. Hoje a gente vai falar um pouquinho de basquetebol, que foi criado em 1891 por Jamie Nashke, lá no Canadá. E hoje é um dos esportes mais populosos, esportes jovim, paralímpico. E o basquete desenvolve muito exercício para membros superiores e ajuda a trabalhar todo esse funcionamento físico. Então um trabalho legal para ser feito primeiro é o manejo de bola, seja na cabeça, com um lado, com o outro, aqui no quadril também. Mas para trabalhar mais força eu posso utilizar outro material, por exemplo, uma medicina igual ou algum saco de 2kg de feijão, de arroz. E a gente pode trabalhar para desenvolver mais a musculatura, certo? Essa é uma das dicas que a gente tem para o basquetebol. O basquetebol é um esporte coletivo, então a gente trabalha muito o passe, né? O passe de peito, o passe picado e o passe por cima da cabeça. O dedo, que todo mundo já conhece, é bom trocar sempre o lado para desenvolver essa coordenação motor. E a gente vai passar alguns exercícios para vocês poderem treinar com uma bola no basquete. Um dos exercícios legais para fazer com o basquete é sentado, porque assim você lembra o basquete em cadeira de rodas. É uma das modalidades paralímpicas mais desenvolvidas. Você pode treinar com um lado só, do outro lado. Lembrando que no basquete em cadeira de rodas você pode tocar só duas vezes a cadeira, deixando a bola no colo. Você tem que voltar a driblar, ou arremessar, ou passar. Nosso desafio hoje vai ser com bolas de meia, numa altura aproximada de dois metros. E vamos tentar, sentado no banquinho, acertar, beleza? Fala pessoal, professor de rodada novamente. Hoje eu vou estar aqui passando para vocês um desafio, agora sobre o esporte basquete, beleza? O nosso desafio consiste em trabalhar nove arremessos em um balde, numa distância de dois metros, beleza? Ou assim, separar algumas meias, umas nove meias, beleza? E aí a gente vai trabalhar um arremesso nesse balde, só que temos uma meta de acertar todas as meias, num tempo de 20 segundos, beleza? Então vocês tem 20 segundos para acertar nove meias, dentro de um balde, numa distância de dois metros, tá ok? Vamos dar o desafio. Vamos lá, olha o desafio. Boa. 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 E erro. Duas. 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 Ah, faltou.